O jogo difícil, com uma vitória justa, contra uma boa equipa, recordo nos últimos 8 jogos acho que é a terceira derrota e foi com o Benfica, com o Braga e connosco agora, que vivia e vive com certeza um bom momento, num jogo em que entrámos muito bem, fizemos o golo, depois uma reação boa do Aves, que nós tivemos algumas dificuldades, é verdade que tivemos que ter feito o segundo golo e acabar por ter uma almofada de tranquilidade e serenidade para abordar o jogo como não conseguimos e como acabou a primeira parte do Aves por cima, fez o golo, num momento difícil, quando nós estamos quase a ir para o balneário, tem mais uma ou duas situações, mas também é verdade que a primeira situação para para o resultado é a nossa, para fazer o 2-0, e depois uma primeira parte em que admito que o Aves não foi inferior, não sei se até a oportunidade não tem mais uma ou duas de nós, não sei precisar agora. Na segunda parte fomos melhores, mostrámos caráter, mostrámos a vontade de vencer, não foi fácil, conquistámos um gol, não houve muitas oportunidades na segunda parte, houve mais na primeira, mas acho que para aquilo que fizemos na segunda parte fomos mais dominantes, não deixámos o Aves fazer aquilo que fez na primeira parte em alguns momentos, não deixámos o Aves criar nenhuma situação de golo, que me lembro, e se estou esquecido peço desculpa, penso que é uma habilidade difícil, em cima de um contexto que não era favorável, com o apoio da massa associativa, com muita abnegação, com muito caráter, muita vontade, muita entrega, contra um bom adversário, uma vitória justa a minha opinião. Este clube é um clube muito grande, com uma massa associativa muito poderosa, muito exigente, também muito apoiante, não é a mesma coisa que já há no outro clube, que não é a dimensão do Vitória, isto tem uma dimensão de um clube grande, de uma equipa grande, em que se coabita aqui com dois sentimentos, de grande exigência, mas também de grande entusiasmo. Quando as coisas ocorrem bem num clube desta dimensão, por mais que nós possamos dizer que os jogadores tentam preparar-se para isso, tentam preparar-se para a pressão e para o stress de jogar num clube grande, como é o Vitória, mas não é fácil, por isso muitas vezes vocês veem clubes com mais dimensão que o Vitória, ou na mesma dimensão mas com outros orçamentos, também passam por momentos menos fáceis, muitas vezes, não é só em Portugal, como também no futebol que nós gostamos de ver, atividade melhor do mundo, nos maiores campeonatos do mundo. Perante isto, os nossos jogadores fazem o melhor que podem, mesmo que para todos nós, os pós-vitorianos, achemos pouco, acredito, e não me custa admitir que os vitorianos, com essa exigência, achem que é pouco. Agora, nós temos também de enquadrar isso, e é a nossa responsabilidade, que é o contexto que esta equipa viveu e está a viver, não é a mesma se estivesse com a equipa, por exemplo, do Aves, e com todo o respeito que tenho para o Aves, atenção, e todos os clubes. Não estou aqui a pedir parinhos quentes à massa associativa, nem nada disso, nem desculpa de nada, é a exigência deste clube, ainda bem, eu digo aos meus amigos, ainda bem que estou neste clube, ainda bem que há exigência, porque se não fessa exigência, estava num clube de 9 dimensão, e com certeza que é melhor estarmos todos aqui neste clube, e que isso muitas vezes, os resultados menos positivos, nos tolda, nos tolda a percepção, nos tolda a concentração, nos tolda a forma de ver as coisas claras, e este é o momento, as coisas não estão claras, e depois, qualquer coisa que nos aconteça, nos perturba mais, e dentro de se aparece o segundo golo, podia as coisas se ferem mais facilitadoras, não apareceu, apareceu o golo, agora realçar o caráter que esta equipa teve, que estes jogadores tiveram, mesmo em situações difíceis, que é, vendo os resultados que vêm, o Aves é uma boa equipa, faz o igual na segunda parte que mostra o caráter que mostraram. Esses jogadores valem muito mais do que em alguns momentos de contexto como este, podem demonstrar, é isso que nós vamos fazer no resto do campeonato. O futebol é um jogo de emoções, ainda bem, senão não tínhamos tanta gente a ver o jogo, tanta gente no estádio hoje, claro que já havia estado mais cheio e vai estar, com certeza, que eu posso dizer, gostei, 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 e no fundo, uma prova do que é a emoção deste clube. Evidentemente, não gosto de falar que seja expulso, mas a forma como ele mostrou o que é ser vitoriano, o que é defender as nossas cores, o que é defender perante o banco de suplentes do Aves, que estava um pouco excitado, mais do que nós também, não sei porquê, acho que nós devíamos estar mais excitados que eles, mas pronto, até que estávamos a jogar na nossa casa. No fundo, o Flávio representa, ou representou ali, aquilo que é a alma vimernense, que está enraizada nas nossas bancadas e também está enraizada nesta estrutura que nós temos. Não gosto de ver ninguém expulso, mas como ele não joga, é pá, pelo menos, é pá, tenho aqui um gajo para me defender, se isto voltar para a porrada tudo, tem aqui o Flávio para me defender. Não gosto de ver ninguém expulso, mas como ele não joga, tem aqui o Flávio